Na frente do museu, uma estátua em homenagem à Guerreira dos Dois Mundos, como ficou conhecida Anitta Garibaldi. Dentro dele, armamentos, canhões, quadros e muitos outros objetos antigos. Tudo isto desperta a curiosidade das pessoas que passam pelo local, fundado em 1956. Alguns aproveitam até para bater uma foto. O turista que vem aqui tem a oportunidade de conhecer um pouco da história de Laguna. Este objeto, por exemplo, era conhecido como sino do povo. Quando o relógio marcava oito da noite, o sino tocava. Era um sinal para as pessoas se recolherem para as casas. E quem desobedecesse as ordens, corria o risco de ser até preso. Aqui também são guardadas estas peças. Naquela época, esta xícara de café pequena era oferecida para aquele visitante indesejado. Era um sinal para dizer que a pessoa não era bem-vinda naquele local. Este quadro foi pintado pelo artista tubaronense Ville Zumblick, para representar o museu, local este que já foi palco de muitas histórias. Foi aqui, no dia 29 de julho de 1839, que os farroupilhas proclamaram a República Juliana Catarinense. Assim, Laguna foi capital do Brasil até Viamão por 24 horas. Aqui no Museu Anitta Garibaldi, o visitante encontra acervo histórico sobre a Guerra dos Farrapos e da República Juliana. Além de objetos que pertenceram à heroína. E na maioria das vezes, quem passa por aqui quer ter novamente a experiência de voltar. Experiência esta vivenciada nesta quarta-feira por Gustavo e Juliana. Eles vieram de Curitiba especialmente para conhecer os pontos turísticos de Laguna. E pretendem voltar mais vezes. A gente acompanhou a história da Anitta através de minissérie que passou. E daí a gente está aproveitando aqui para conhecer um pouco do museu também. A parte de louça ali me interessou bastante. É muito bonito. A parte dos canhões ali da parte de baixo, a parte das armas também, que é uma coisa que a preserva. Ano que vem já estamos até programando trazer a mãe, os filhos, o sobrinho. Trazer todo mundo para vir passar uns dias aqui conhecer. Em Laguna, o visitante também encontra a casa de Anitta, localizada ao lado da Igreja Santo Antônio dos Anjos. Onde a heroína se casou aos 14 anos de idade com Manuel de Aguiar. Foi aqui que ela se preparou para o matrimônio. A casa foi inaugurada em 1711 e virou museu em 1978. Ao chegar na casa, aqui vão ver a tesoura que ela ganhou de uma amiga, né, de Ante Garibaldi. A máquina de costura alemã, onde foi feito o vestido de novo da Anitta. E os quadros representando a história, o nascimento e a morte dela. O Assir e a Fátima também são de Curitiba e vieram conhecer um pouco do museu. Eles ficaram encantados com os artefatos. Segundo eles, a experiência de estar vivenciando parte da história é indescritível. Aqui assim, a gente volta no tempo, né. Eu gosto muito de história, né, de começar a olhar e ler aqui. A gente me deixa ver se você sabe, volta na história. Muito legal mesmo, nossa. Um lugar fantástico mesmo. Pode vir que vale a pena, né. A casa de Anitta, ela remete mesmo àquela história, né. Tudo que a gente já conhece, a situação de Anitta, né. Eu acho muito interessante. Cada vez que eu venho aqui, eu recordo todos os momentos, assim, o que a gente viu na TV, o que a gente lê nos livros. Porque ela largou tudo por um amor que devia ser muito bom, né. Anitta Garibaldi morreu na Itália com 28 anos, nos braços do seu amado Giuseppe Garibaldi. E a última passagem dela também é retratada no quadro, exposto na casa que leva o nome de uma das maiores guerreiras da história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí